Bora, 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 bora. Foda-se também, vou voltar nesse azupurã horrível aqui. Sentindo que eu vou rairolar ele. Double desprezo, vai, me dá um double desprezo. Radiante. Amanhã tem live? Tem. Sou de Tabaté. Vai, me dá a luva pra finalizar a tríade dos itens ruins, vai. Verde. Nem um minuto de sossego. A gente sempre perde, né? O DPS do Darius 2 é muito alto. Dá pra matar o Yorick, será? Dá pra rodar esse exalted, né? Eu tô pré-level aqui. Mas eu não quero vender nada pra dar pré-level. Talvez a Riven. Mais um topião de Ashe. Pior que eu abandonei ela, né? Eu não tenho mais a Ashe. Meu nome é Zoe. É o seu. São os fardos do passado. Servos, me abençoem. Eu não tenho... Tipo, é muito contest, velho. Eu sou mono-AP, velho. Temos que aceitar os fatos. Cabeça de cocô? Ah, esse encontro é uma merda, cara. Quando que eles vão remover esse encontro, velho? Não é difícil perceber que ele é uma merda, velho. Pra trás! Nico Portona chegando! Não é essa etapa de fortuna essa partida. Perca a esperança e o mal já terá vencido. Nossa, faz oito horas que eu tô ouvindo música, velho. Meu cérebro tá fritado, velho. Eu tô derretido, se tá. Pior que, tipo, eu sou mono-AP, mas eu só tanko de Nico, velho. De Nico não, de Lilia. Eu tenho o quê na pool, então, velho? Eu tô no Sunfire again. Mano, faz muito tempo que eu não jogo de duel, cara. Faz muito tempo, pô. Sem meme, velho. Eu não tenho esse duel mais. Eu só tenho a Saindra. Eu só tenho a Saindra. Vamos! Venha descobrir a escuridão! Tipo, eu fui obrigado a pegar essa armadura. Aí agora eu tenho três itens de tanque, velho. Obrigado, Riot. Agora eu vou jogar com itens horríveis. Muito obrigado. Porque senão eu ia terminar com itens de suporte horroroso, velho. No canal eu tenho uns 15 vídeos de duel. Então, mas faz tempo que eu não jogo de duel, velho. A Riot sabota muito, pô. Pelo menos a gente tem item de tanque, filho. Dá uma espátula a gente tem esse trama aí, vai. Arcanista. 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 Foda-se. Meu nome é Zoe. Eu sou! E agora? Vamos! Agora é achar os itens dela, né? Oito arcanistas? Violência. Segura a violência. Isso é mais forte? Com certeza. Pior que a Kiana proc exalted aqui, velho. Ou Warne. Nossa, o Wincon é Zoe 3, 3 itens, mano. É só achar os 3 itens. Qual será que é o encontro horrível que vai aparecer agora pra foder a gente? Meu Deus, o que aconteceu com o jogo do Pedrinho que ele pegou aí e sentiu na forja, cara? Meu Deus! Ai, caralho, velho. Ei, ei, ei. Filha da puta, cara. Não tem, velho. Ah, é só não roubo, mano. Não tem Lalo e nem Zoe, cara. Rapaziada, passando aqui rapidamente pra pedir que se tu tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu. Falou. Qual é o meu plano aqui, velho? Tipo, se eu dropar BF no carro, tipo, no PV agora, eu dou FF, né? Sem fofoca. E aí, Alonso, tudo bem? E aí, Luiz? Essa aqui é a saideira, mano. É a última partida do camp. Winnable. Winnable. O pior é que eu acho que o Ashe tá forte pra caralho no meta, mano. Eu vejo o Ashe só bagaçando todo o lobby, mano. O problema é que é tão contestada que eventualmente dois caras trancam, mas o cara que irrita vai muito bem, pô. O campo começou às 18 e teve pausa pra janta? Não, não comi nada, velho. Comi um brigadeiro aqui. Tem que ser isso aqui, né? A peça mais forte é quem? Ah, depende, né? Depende da sua conta. Nossa, eu deixei de me tomar, eu acho. Eu tava dormindo aqui. Ok, 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 ok. Não consegui pôr a Lux a tempo. O foda é como que eu explito os itens, mano. Poder do trio? A gente tem um plano. Servos, me abençoem. Cara, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco? Custa os três? Cinco ou quatro? Foda-se, não vou contar mais. Toma! Um, dois, três, quatro. Esse cara aqui, ele tá indo pra Lilia, né? Eu acho. Esperar ele vender a Zoe. A gente precisa de uma Shojin, velho. Uma Shojin e um Corta-Cura. Aí, tamo bem, a Grin? Cura, Mumu, cura, Mumu! Nossa, toma petardo, filho! Toma! Bum, bum, bum! Caralho, que pica, filho! Cabeça de cocô! Cabeça de cocô. Barra death, hein? Ah, pegaram os dois itens que a gente queria, velho. Não, a Shojin é melhor na Zoe. Que blue. Sabe quando eu vou me plantar? Cadê o cara? Nunca. Lendas são contadas em palavras e atos. Moleque, olha, eu odeio cólica, mano. O cara tá cozinhando full, velho. Hã? Tem um Azir 2! Calma aí, cara! Relaxa, relaxa! Relaxa, mano! Hello! Toma! O próximo petardo... Bum! Os espíritos ainda podem ser amigos? Eu quero ver tudo! O cara tá forte. Acho que eu podia ter dado esse level, né? Fiquei... Eu devia ter dado esse level, na real. Ficou pré-level aí, então. Moleque! Se eu achar a Shojin, vai ficar esquisito! Era esse, né? Ele vendeu. Tá. É. Meu coração está apenas começando. Esta é a minha escolha. Eu não vou me segurar. Lá são seguras de volta. Se eu decidir o resultado, é o que eu se conecte. Ah, eu não achei a Shojin, pô. Vai se foder Riot. Sério mesmo, pô. Tem que guardar esse remover, véi. Viva! Viva quem era sua mãe, Omar. Vem Meu Deus, a Riven do Odeio Kolicas Olha esse moleque, meu Deus Caralho, quanto o Kong, velho Hum, a gente tá mal posicionado, eu acho Pô, a Lissandra podia farmar um componentezinho pra nós ou nada a ver? Bum 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 Ei, winnable? Ai, o Rui ficou vivo Winnable Ô, calma aí, não pode acabar ainda não, guys Relaxou, relaxou Acho, hein? Agora guarda, acho Por que que o Váquio tem uma... Caralho, o Váquio tá grande, mano, acho que eu não ganho dele não, velho Eu teria que botar a Zoe na cara do Lissi, pá, pra ganhar Moleque, a Zoe dá muito dano, filho Ah, aqui eu quero irritar o Mumu logo, mano Valeu F, odeio Kolicas Tem jogo que tudo dá certo? Aqui foi leitura de if, velho Quanto você pegaria o emblema de Arcanista ali, pô? Toma Toma É que a Zoe dá muito dano O Adford Sarcanista, quem me deu essa cal foi o White, mano Ele falou que tava forte Aí já era o último jogo desse testar, velho Tá aprovado O problema é o contest, né? Tem que tomar cuidado, velho Eu recuperarei a grandeza Caralho, esse cara tá muito forte, velho Vai, mão do açúcar Vum! Adoro essa música. A letra dela é tão bonita. Cara, como que eu vou ganhar desse cara, velho? Essa é uma das músicas que me lembra a Ace? Toda música tu lembra da Ace, Doc? Tipo, se eu tivesse Shojin, com certeza eu ia ganhar, né? Inegável! Pô, 6 Snipers, 4 Vigias, mano. Corno. Hehehe. O roletar aqui não vai me deixar muito mais forte, velho. Sim, eu posicionava contra você. Eu ainda falava aqui na live, vou posicionar contra o Vak porque é ele, foda-se. Todo round eu tentava pôr a Zoe na sua cabeça, velho. Só pra falar, a cabeça é de cocô, tá ligado? Nossa. Achei que deu muito ruim no posicionamento, velho. Uma viagem me aguanta. Minha jornada está apenas começando. Eu concedo a maior dádiva de todas. Acho que é isso, velho. Parece até que, tipo, foi o melhor posicionamento possível, isso aqui, velho. E aí, a Ace tomou, a Ace tomou. Mais um Vamos Cabeça de cocô Caralho Clean Clean Foi divertido essa saideira Clean 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 Clean